Olá, eu sou Valdete da área técnica da saúde da população negra da Secretaria Municipal de Saúde e hoje abordaremos um tema não muito conhecido pela população, aliás por todos, que é o traço falciforme. E eu aproveito para agradecer a presença dos palestrantes, os especialistas, doutor Carlos Eugênio, que é o geneticista da Secretaria Municipal de Saúde, e o doutor Hélio, que é um colaborador nosso, médico hematologista, que leciona lá na Faculdade de Medicina de Jundiaí e na Universidade da Cidade de São Paulo. E também quero agradecer também a doutora Lígia, que fará a minha colega lá da Secretaria Municipal de Saúde, que vai fazer a mediação. Espero que vocês aproveitem bastante esse tema, porque os profissionais sabem muito, né? Então fique à vontade para fazer perguntas e esgotar a curiosidade, vamos dizer assim. Muito obrigada e aproveitem bastante. Uma boa live para nós. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, doutor Hélio, boa tarde, doutor Carlos. Então a gente vai começar a nossa live com uma apresentação do doutor Carlos sobre o que é o traço falciforme. Boa tarde, gente, boa tarde, Valdete, boa tarde, doutora Lígia, boa tarde, doutor Hélio. Queria agradecer, né? A Valdete, a doutora Lígia, o convite de falar aqui um pouco sobre a parte genética do traço falciforme. E queria agradecer também toda a parte da Escola Municipal de Saúde, todo o apoio que dá para a gente. Os meus colegas da atenção básica, a Márcia, minha coordenadora, os colegas das doenças crônicas, em especial a Lígia e a Valdete da população negra. Então eu vou começar agora com a minha apresentação. Então a gente vai falar um pouquinho sobre orientação genética familiar sobre o traço falciforme. O meu foco maior vai ser um pouco, eu sou geneticista, pediatra e sou geneticista de formação, então o meu olhar vai ser um pouco mais sobre a área da parte da genética, tá bom? Então, o que é importante, que eu queria frisar no que a gente já vai conversar hoje e colocar esses dois pontos que são muito importantes. Primeiro, o traço falciforme não é doença, então ele não precisa ser encaminhado para o médico hematologista, nem algum outro médico especialista, porque ele é uma característica das pessoas e não é doença. E, por outro lado, é importante a gente entender que a pessoa com traço falciforme tem direito, caso ela queira, caso ela deseja, à orientação genética. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, principalmente sobre a parte da orientação genética, mas entender que o traço falciforme não é doença, que essa pessoa não tem nenhum sintoma, algo que precisa ser acompanhado com especialista. E lembrar, então, voltando um pouquinho na parte da história, eu vou focar, eu achei esse artigo interessante, que a doença falciforme já estava presente na África, são dos afrodescendentes aqui do Brasil, e lá na África ela está já há pelo menos 5 mil anos, e era já conhecida por muitos nomes nas diversas línguas tribais da região. A sua descoberta, entre aspas, ocorreu em 1910 nos Estados Unidos, que um jovem que veio com um histórico, queixas de dor e sintomas de anemia, foi procurar lá nos Estados Unidos o cardiologista, que ele, na verdade, o cardiologista, o professor, não deu muita bola e pediu para o residente olhar o caso desse jovem Walter. E esse residente, o doutor Irons, ele deu uma olhadinha no sangue desse paciente e viu os glóbulos vermelhos em forma de foice. E aí, quando ele mostrou para o médico, para o professor, aí o professor viu que era algo interessante e acabou publicando dessa doença que levava um quadro de anemia, um quadro de dores, e tinha células em forma de foice. Só que aí, à medida que mais casos começaram a surgir, esse mistério se aprofundou. Aí se viu que realmente era principalmente de pessoas de origem africana, que tinham esse quadro. E, em 1927, descobriram que esses glóbulos vermelhos, quando você tinha, na verdade, tirava o oxigênio, eles eram transformados em forma de foice. Então, tinha esse estímulo que ocorria quando você tirava o oxigênio. Só que via esse processo que acontecia, acontecia tanto nas pessoas que tinham doença falciforme, mas também acontecia em pessoas que não eram doentes, que não apresentavam a doença. A única questão que eram os parentes dessas pessoas que tinham a doença falciforme. Então, essas pessoas, que eram os parentes das pessoas com doença falciforme, que tinham esse processo de falcisação sem ter a doença, foi chamada de traço falciforme. Um traço, um vestígio, esse termo que se utilizou na época e que ainda hoje se utiliza. Mas essas pessoas não tinham a doença. E isso só foi visto posteriormente. E, na verdade, hoje a gente tem, na verdade, a gente faz a eletroforese de hemoglobina, agora é um dos exames que a gente pode fazer a investigação. E é isso. A gente tem uma pessoa sem doença, que pode ser tanto um adulto com padrão normal ou um adulto com traço falciforme. Então, a gente faz o adulto com padrão normal, tem na eletroforese, a hemoglobina presente, a hemoglobina A, o A, e o adulto com traço falciforme é a hemoglobina A e a hemoglobina S. E os dois não têm a doença. Então, você só consegue diferenciar com o exame da eletroforese de hemoglobina. E aqui no estado de São Paulo, através de pesquisa da triagem, a gente sabe que o traço falciforme ocorre de 1 para 35. Então, cada 35 pessoas, uma pode ter o traço falciforme. E a pessoa com a doença, o adulto com a doença falciforme, tem, na verdade, as duas hemoglobina S e S, e ocorre aqui no estado de São Paulo, 1 para 4 mil. Então, é a pessoa com a doença falciforme. Mas o traço, ele não tem a doença, então, em princípio, não é necessário encaminhar para o especialista. Então, a gente vai olhar um pouquinho mais sobre o traço falciforme. E aí, historicamente falando, em 1949, que se viu que o que eram as pessoas com traço falciforme? Se viu que a doença falciforme era uma doença herdada, era uma doença hereditária, de etiologia genética, que as pessoas com a doença eram homozigotas, ou seja, tinham uma dose dupla do GNSS, e as pessoas com traço falciforme, que não tinham a doença falciforme, eram heterozigotas, ou portadoras, ou AS para o gene. Então, tinha uma informação normal, uma informação de traço, de doença falciforme, mas eram normais. Então, e assim, hoje, além disso, a gente sabe que, para os recém-nascidos, que têm a presença da hemoglobina F, o padrão que se vê na eletroforeste de hemoglobina é um pouquinho diferente. Então, a hemoglobina F é a principal, mas as principais hemoglobinas do feto e do recém-nascido, que depois diminuem progressivamente, sendo geralmente 2% na vida adulta. Então, você tem o recém-nascido de padrão normal, que é o FA, você tem o recém-nascido com traço falciforme, que o padrão é FAS, e o recém-nascido com doença falciforme, que é o FS. E você também, a gente sabe hoje que tem outras variantes de hemoglobina que podem levar a outras formas de doença falciforme, como hemoglobina C, hemoglobina D, hemoglobina E. Então, você tem a doença falciforme SC, SD, SE, além da SS, que é a clássica, e assim por diante. E também tem a associação da hemoglobina S com a beta-talacenia, que é o S-beta. Então, além de pessoas com traço falciforme, temos pessoas com traço C, traço D, traço E, e também o traço da beta-talacenia, mas todos não se apresentando como doença e simplesmente como uma constituição. E aí a gente vai falar um pouquinho da parte da genética. O que é genética, o que é aconselhamento e o que é orientação genética. E a genética, na verdade, ela começa na metade do século XIX. Duas figuras são muito importantes. Um monge, o Gregor Mendel, que vendo, na verdade, ervilhas numa horta de um monastério, descobre as leis da hereditariedade em 1865. E o Darwin, que, através de uma viagem que ele fez ao redor do mundo, esse é o livro que, na verdade, tem em casa, que é a viagem naturalista ao redor do mundo, e que faz uma trajetória através do navio Beagle, ao longo do mundo. E ele chega, na verdade, por coincidência, essa é uma foto da minha sobrinha fez na Feira de Ciências, essa trajetória do navio Beagle, e ela, na verdade, ele fala, na verdade, a experiência dele aqui no Brasil, que eu realmente não desconhecia que ele passou pelo Brasil em 1832. E é bonito ver, como ele fala, que o dia passou deliciosamente, mas delícia é termo insuficiente para exprimir as emoções sentidas por um naturalista que, pela primeira vez, se viu a sós com a natureza no seio de uma floresta brasileira. A elegância da relva, a novidade dos parasitas, a beleza das flores, o verde e luzidio das ramagens, e, acima de tudo, a exuberância da vegetação em geral, foram, para mim, motivos de uma contemplação maravilhada. Isso que ele viu lá, em São Salvador, da Bahia, em 29 de fevereiro de 1832. Depois de toda essa viagem, e todo esse conhecimento, ele é a partida das... dos estudos, ele colocou a origem das espécies, a teoria da evolução, em 1859, que deu uma base para todas as questões da parte da genética. E o que é genética? Genética é o estudo dos genes da hereditariedade e das suas variabilidades nos organismos vivos. A genética humana é o campo da ciência direcionada à raça humana, e a genética médica é o campo direcionado ao diagnóstico das doenças hereditárias. É um olhar, dentro, claro, de toda a medicina, que fica relacionado com a parte da etiologia genética das condições. e há hoje em torno de 8 mil doenças genéticas conhecidas, sendo uma delas a doença falciforme. Então, dentro do olhar da genética, a doença falciforme é uma doença genética, o gene da hemoglobina beta, o HBB, ela é uma doença hereditária, que ela herda os genes alterados dos pais, e ela é uma doença recessiva, que necessita, então, herdar os dois genes alterados do pai e da mãe para a pessoa ter a doença falciforme. E para a gente entender um pouquinho dessa parte da genética, a gente tem que entender que nós, seres humanos, nós somos formados de órgãos, esses órgãos são formados de tecidos, e esses tecidos são formados de células. Nessas células, lembra, a gente tem a membrana celular, o citoplasma e o núcleo da célula. E no núcleo da célula estão as informações da vida, a transmissão dessas informações da vida, que são os cromossomos. A raça humana, a gente recebe, temos 46 cromossomos, a raça humana tem 46 cromossomos, a gente recebe 23 do pai, 23 da mãe, 44 cromossomos são idênticos no homem e na mulher, que são esses que a gente vê aqui, um, dois, três, quatro, cinco, e você tem um cromossomo sexual, que é o XY no menino, e o XX na menina. E a característica que leva a doença falsoforme está no cromossomo 11. Então, é como se fossem livros, cada um desses livros e receitas. Cada um desses cromossomos tem inúmeras receitas que levam a gente a ser o que a gente é, sendo que a gente sempre tem uma receita que a gente recebe do pai e uma receita que a gente recebe da mãe. E se a gente pensar no cromossomo como se fosse um novelo de lã, que a gente puxa uma lã e que dentro dele tem essa fita de DNA, que é a nossa fita, que é o código da vida, que todos os seres vivos temos, e que tem o código da espécie humana, que é essa fita de DNA. E numa parte específica dessa fita de DNA, do cromossomo 11, está o gene, a característica que leva o gene da hemoglobina do HBB, o gene da hemoglobina beta, que é esse código da vida que lembra essa linha de A, T, C, G, A, que é como se fosse a receita de fazer o gene da hemoglobina beta. E, como se fosse o livro que a gente abre numa dessas páginas de livro, tem essa informação para a formação da proteína. E aí a gente tem uma mutação genética, uma alteração genética, que é uma pequena alteração numa dessas letras, que em vez de ser um A, que é uma adenina, se troca por um T, que é uma timina. E essa alteração, que é um A com um T, nessa região aqui, da cadeia, da fita de DNA do gene da hemoglobina beta, leva a uma substituição de um aminoácido glutamina para um aminoácido valina. E essa substituição que leva às alterações da hemoglobina, que leva às alterações da doença falciforme, que aqui não é o foco da nossa explanação, eu não vou me deter nas questões relacionadas à doença. E aí a gente tem esses três padrões na espécie humana para a doença falciforme. você tem o padrão normal, que é o AA, você tem o traço falciforme, que é o AS, e você tem a doença falciforme, que é o SS. E isso, na verdade, a partir das nossas características que a gente transmite para os nossos filhos, leva à formação de um novo indivíduo, através da união do espermatozoide, que leva uma parte dessas características que vêm do pai, e o óvulo, que recebe uma parte das características que vêm da mãe. Então, como a doença falciforme é uma doença recessiva, geralmente o que acontece? O pai e a mãe são traços falciformes, então o pai tem uma informação AS, a mãe tem uma informação genética AS, o pai, que são traços, então o pai, quando vai produzir as suas células reprodutivas, os seus espermatozoides, ele pode produzir ou espermatozoides com a constituição A, ou espermatozoides com a constituição S. E a mãe, da mesma maneira, pode produzir óvulos com a constituição A, e óvulos com a constituição S. Então, isso de maneira aleatória, pode unir esse espermatozoide com esse óvulo, dando origem a uma criança AA, de padrão normal, ou esse espermatozoide A, com esse óvulo S, levando a uma criança, uma menina, por exemplo, de constituição AS, de traço falciforme, um menino, recebendo esse S aqui do pai, e esse A da mãe, levando um menino, sempre uma menina, de traço falciforme, e nesse caso aqui, uma menina, ou poderia ser um menino, com constituição SS, com uma doença falciforme. Isso aqui é como se fosse uma questão aleatória, uma questão de sorte, né? Então, você tem 75%, um casal que o pai tem a traço falciforme, e a mãe tem traço falciforme, tem 75% de chance de ter uma criança sem a doença falciforme, seja padrão normal, seja um traço falciforme, e 25% de chance de ter uma criança com uma doença falciforme. Aqui, dentro de um quadro, você tem, então, o pai com traço falciforme, a mãe com traço falciforme, você tem 25% de chance de ter o A, 50% de ter traço falciforme, então, 75% de chance de ter uma criança normal, e 25% de chance de ter um risco de 25% de ter uma pessoa com doença falciforme. Então, essa, na verdade, geralmente, essas heranças que a gente chama de autossômica recessiva, geralmente não a apresenta na família, não tem outras pessoas com a mesma doença, porque, na verdade, a pessoa que tem o gene, o heterozigoto, o traço falciforme, não tem a doença, tá? Só se ele fizer um exame específico, ele vai aparecer. Então, quando uma pessoa que tem traço casa com uma outra pessoa que tem traço, aí tem o risco, né, pode vir, ter filhos normais, né, filhos com padrão normal, né, esse menino normal, essa menina com padrão normal, essa menina com troval, e essa menina, e esse menino com doença falciforme. Só para ter, dessa aqui, é uma forma de colocar a genealogia, tá, que, assim, né, o homem é com quadradinho, a mulher é com círculo, quando eles se casam, né, e aqui tem os filhos, né, e os casamentos, os filhos, né, então aqui é a quarta geração, a terceira geração, a segunda geração, e a primeira geração, você vê que não há nenhum caso de anemia falciforme, e nesse caso aqui, nesse casal aqui, que esse pai e essa mãe tiveram esses filhos, e esses filhos, eles tiveram anemia falciforme, tá? E também, se essa pessoa que tem doença falciforme, casa com alguém que não tem traço, não tem o padrão normal, todos os filhos dela não vão ter, vão ter só traço, então não vão ter a doença, tá? Então, isso, na verdade, o que acontece? Essas condições recessivas, elas podem ser condições mais raras, que, às vezes, pode ter uma consanguinidade, e pode ter condições recessivas menos raras. Então, geralmente, a frequência de portador é mais frequente na população, e pode estar mais relacionada a populações específicas. Então, só a título de exemplo, a gente tem, além da anemia falciforme, do traço falciforme, a gente tem a fibrose cística, que é uma doença recessiva, e a atrofia muscular espinhal, que é uma doença recessiva. A frequência de portadores da fibrose cística, que é uma doença que ocorre mais em populações caucasianas, é de herança de 1 para 23, então, de cada 23 pessoas, um pode ter o gênero da fibrose cística. E, no caso da atrofia muscular espinhal, de 1 para 50. Então, o traço falciforme está em torno de 1 para 35 aqui na população brasileira. E qual que é a diferença nesse sentido? É que, realmente, a gente tem um marcador, que é a eletroforese de hemoglobina, que dá para ver que a pessoa é traço falciforme. No caso da fibrose cística, no caso da atrofia muscular espinhal, a gente não tem. Só se a gente fizer um teste genético molecular ou um casal tiver um filho com a fibrose cística ou tiver um filho com a atrofia muscular espinhal, aí a gente vai saber que eles são portadores para essa alteração. Então, a fibrose cística é de origem caucasiana, anemia falciforme de origem afrodescendente e a atrofia muscular espinhal de origem mais geral. Só para ter uma ideia nisso que são relacionados, às vezes, a algumas populações específicas. Então, como a gente vai fazer sobre o traço falciforme? Eu queria conversar, antes da gente falar um pouquinho sobre a parte da orientação, falar um pouquinho do aconselhamento e da orientação genética. Por quê? Porque a gente, voltando naquela parte das ervilhas do Gregor Mendel e do navio Beagle, do Darwin, tem uma coisa de histórico que fala muito a questão, quando a gente fala da população negra, essa questão de escravidão aqui do Brasil. Por coincidência ou por questões, o próprio Darwin, nessa visita que ele fez ao Brasil, ele presenciou isso. Ele fez uma excursão ao norte do Cabo Frio e viu isso. Durante a minha permanência nesta fazenda, por pouco não fui testemunha ou de ocular de um desses atos de atrocidade somente presenciáveis numa terra de escravos. Por questões de processo jurídico, o proprietário estava na iminência de tirar das companhias dos escravos todas as mulheres e crianças e vendê-las separadamente nos veloz do rio. O interesse, não o sentimento de compaixão, foi o que impediu a perpetuação dessa desumanidade. Isso chamou a atenção do Charles Darwin nessa visita para essa fazenda no Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro. E, por uma... Às vezes, essas ironias do destino, a descoberta toda que o Darwin fez da genética e da evolução levou uma série de questões muito positivas para a ciência, mas teve uma questão que, no final do século XVIII, no começo do século XIX, teve uma discussão toda relacionada com essa teoria da evolução. E aí tinham duas tendências, na verdade, de ir combatendo entre elas. Uma do Darwin, que era o darwinismo, e outra o lamarquismo, que é aquilo que a gente lembra na escola do pescoço da girafa, porque a girafa tem o pescoço comprido. Então, um são os caracteres de natos, que era o Darwin, e o outro eram os caracteres adquiridos. que era o lamarquismo. E por que isso importa para a gente, pensando no nosso... Porque realmente isso, se tivesse se restringido a questões relacionadas simplesmente à biologia, não teria problema. Mas a gente teve essa figura, que é o Galton, que era, na verdade, primo do Darwin, e ele fez esse termo da eugenia, que é o controle populacional de indivíduos com malformações, deficiência intelectual e doenças genéticas. Como se você pudesse usar a genética para melhorar, o Estado pudesse usar a genética para melhorar a população. E isso levou a duas formas de viver, uma eugenia mais a nível darwiniana e uma eugenia mais a nível lamarquiana. E isso, na verdade, no começo do século, foi como se fosse a ciência que ia dar origem a tudo e ia ser a grande salvadora da humanidade e da população. E, no fundo, não foi isso que aconteceu. A gente lembra, na verdade, que isso deu origem, na Segunda Guerra Mundial, todo o movimento eugênico alemão e toda a eliminação das pessoas com algum tipo de deficiência. e depois a população judaica, todo o holocausto. Isso aqui é um exemplo só. Esse é o Mengele, o grande, o anjo da morte, e ele fazendo uma pesquisa com pessoas com o nanismo. Essa família era uma família que trabalhava com circo e eles eram judeus, porque o Mengele estava preocupado em pesquisar, eles não foram mortos, eles foram salvos. Mas não foi... Quantas vezes a gente fala de eugenia, às vezes parece que a gente fala só do fenômeno da Alemanha nazista, mas não, era algo que veio no começo do século XX, implementando, influenciando várias ciências. E a gente teve um movimento eugênico americano, que, principalmente na primeira década, nos primeiros 50 anos do século XX, levou a esterilizações forçadas. E tinha um cunho discriminatório que eles tinham, quer dizer, o negróide como insano, o negróide como criminoso. Então, isso tinha uma forte influência da Viniana de discriminação, de um racismo nesse sentido. O nosso, na verdade, o Brasil, a gente também teve um movimento eugênico, mas o nosso, na verdade, foi, como diz, quando a gente lê os estudos, menos duro, como o anglo-saxão, seja o germânico, o inglês, o alemão, o americano. Mas a gente teve uma influência mais latina, uma influência mais lamarquiana, que era mais a influência dos bens adquiridos. Tanto que a gente teve, há 100 anos atrás, quase, uma sociedade eugênica aqui em São Paulo, que tinha várias pessoas que a gente conhece, o Arnaldo Vieira de Carvalho, que foi o que fez a Faculdade de Medicina, o Vital Brasil, o Franco da Rocha, e que, muitas vezes, tinha um aspecto mais de higiene. Tanto que a Faculdade de Saúde Pública da USP nasceu nessa época. A ideia da higienia latina era uma higienia mais branda, no sentido de estar relacionada com a higiene. Então, tratamento de vermes, vitaminas, ficou tão assim no nosso Brasil isso, que a gente vê no posto como as pessoas dizem que querem remédio de vermes, querem remédio para vitamina, porque o meu filho não cresce, o meu filho é magrinho, ou deve ser vermes, deve ser falta de vitamina. E, por acaso, o Montero Lobato, que é a informação do Jeca Tatu. Então, o Jeca Tatu é uma visão da eugenia latina, alamarquiana, que é o Brasil, por que o Brasil não evolui? Por conta que a gente tem o caipira, teoricamente, que não trabalha, porque está sem vitamina, sem vermes. Essa visão totalmente deturpada também, mas mais branda do aspecto da eugenia. Teve essa figura do Renato Kell, que, em 1929, ele se aproximou muito mais, ele foi para a Alemanha, teve contato com os médicos que faziam a eugenia lá, começavam a ter, e ele queria trazer aqui para o Brasil uma série de aspectos extremamente de eugenia dura. e só que a gente não entrou, porque logo depois, em 1933, antes mesmo do horror da Alemanha e de que essa eugenia caísse por terra, a gente teve o livro do Gilberto Feire, Casa Grande Sem Zala, uma discussão grande nos nossos acadêmicos, e se entendeu que não era esse o caminho, que esse caminho não ia dar certo, e realmente a gente viu pelo horror alemão como isso não teria dado certo. E por que eu falei tudo isso? Poutos, Carlos, você falou, estamos falando de traços falciformes, a gente está falando sobre isso, é porque quando a gente pensa no aconselhamento genético, o conceito de aconselhamento genético, a gente tem que entender que tem toda essa história. Quem fez esse aconselhamento, quem cunhou essa parte do aconselhamento genético foi esse biólogo, o senhor Sheldon Reed, em 1947, que tinha essa esperança que o aconselhamento genético continuasse sendo de ajuda para indivíduos e famílias, e que não fosse um programa populacional governamental. Então, quando a gente pensa em aconselhamento, parece que a gente está querendo aconselhar, mas não é. Na verdade, vem do inglês genetic counseling, que é uma consulta. No fundo, na verdade, a gente vai passar uma informação. isso não é diretivo, não é uma ferramenta, é algo que é um direito do casal de ter essa informação e com essa informação, com autonomia, fazer o seu planejamento reprodutivo, sem influência do Estado, sem influência com autonomia. Então, é por isso que o aconselhamento genético trata-se de um processo de comunicação que lida com problemas humanos associados com a ocorrência ou o risco de ocorrência de uma doença genética em uma família, envolvendo a participação de uma ou mais pessoas treinadas para ajudar o indivíduo e a sua família. É um processo de informação, de comunicação, que você, diante de uma doença genética, que pode ter uma ocorrência ou uma recorrência na família, você vai passar essa informação para o casal dos riscos, das probabilidades. e ele é sempre, então, ele é não direcionado, você nunca direciona, chega, no seu caso, eu não teria filhos, no seu caso, eu, no seu caso, eu, não. Ele é informativo, ele passa uma informação, ele não direciona, ele é confidencial, quer dizer, há um sigilo nesse aspecto do casal e é humanizado, procura acolher o casal, acolher a pessoa e a partir dessas informações de uma forma humanizada, tá? Então, esse procedimento, aqui no Brasil, ele tem uma legislação específica, tem profissionais de saúde, a partir de regulamentação dos respectivos conselhos profissionais, que podem fazer o aconselhamento genético. E, quando envolver diagnóstico médico, aí precisa do médico geneticista, é obrigatório a presença. Então, o aconselhamento genético, ele é, na verdade, um procedimento específico relacionado. E, por outro lado, a orientação genética, que é o, aqui no Brasil, é um procedimento por meio do qual profissionais de equipes multidisciplinares, capacitados, transmitem a pessoa ou a família envolvida com a alteração genética relacionada à hemoglobina e o significado do resultado laboratorial. Então, é uma orientação para um casal, para uma pessoa em particular, de um resultado da hemoglobina, que não necessariamente precise do processo de aconselhamento genético. Então, pode ser feito por uma equipe multidisciplinar que não tenha um médico geneticista, que aí é uma orientação. Esse termo orientação é isso, na verdade, você não está orientando nada. Aí, eu oriento você, não, é uma informação dessa possibilidade dos riscos inerentes a isso. e da mesma maneira do aconselhamento genético, ele é não direcionado, informativo, confidencial e humanizado. E essa orientação genética pode, em alguns casos, gerar a necessidade do aconselhamento genético. Neste caso, precisa encaminhar a pessoa ao serviço que possui esse procedimento. Então, voltando, eu estou terminando agora com a apresentação. A gente pensa o adulto com traço falciforme, que a gente vê na assistência de crianças, adultos, gestantes, na raça. A gente já viu que ele não é doença, não precisa ser encaminhado para o hematologista. Mas qual seria a orientação genética? Então, pensando num adulto com traço falciforme, a gente tem que entender que tem duas possibilidades. ou ele vai casar, ou ele está casado com uma pessoa sem traço. Então, nesse caso, quando a pessoa é sem traço, 50% dos filhos vão ter padrão normal e 50% vão ter pessoas com traço. Então, o risco de ocorrência para a doença falciforme é zero. Então, nesse caso, é só uma orientação geral, que é importante passar isso que se o marido ou a esposa, o companheiro, o parceiro, a parceira ou companheira não tem traço, não tem problema. Agora, se essa pessoa tiver o traço, se é um manual com a pessoa com o traço, então, há o risco de 25% de chance de ter um filho, uma criança com doença falciforme. nesse caso, que recomenda-se o aconselhamento genético. E no caso da criança com traço falciforme, que tem o programa de triagem na natal do teste do pezinho. Hoje, na verdade, a gente faz 20 anos, que a gente tem aqui em São Paulo, o programa de triagem na natal, que está incluída a doença falciforme, foi um grande auxílio no diagnóstico dessas pessoas com doença falciforme, para estabelecer um tratamento adequado, tem toda a linha de cuidado já estabelecida, a Valdete, a Turalígia, tem, eu falo muito, todas as informações da linha de cuidado da doença falciforme, mas também no programa da triagem na natal, você pode diagnosticar o traço falciforme, aquela criança que, no padrão do exame, está o FAS. Então, o que fazer com a orientação genética desse casal? Da mesma maneira, você tem, você pode ter um só genitor com traço, então, esse, né, essa pessoa tem um pai que, vamos supor, é traço e uma mãe que não tem traço, então, o risco de ocorrência, de novo, é zero ou você tem um casal que o pai é traço e a mãe é traço. E aí, o risco é 25% de ocorrência de um filho com doença falciforme. Aí, nesse caso, é importante pensar no aconselhamento genético, né, então, é isso que, quando a orientação, em princípio, se recomenda passar, nesse caso, para aconselhamento, tá? Então, isso é importante, isso que eu queria voltar, né, só para a gente de novo nisso, né, você tem o adulto com traço falciforme, o adulto, se ele, isso, claro, pode vir que ele não esteja casado, então, uma orientação geral, caso ele venha casar, ou uma gestante, ou um casal que venha, né, se ele tem traço e a outra pessoa não tem traço, é normal, não tem risco, se tem o traço casado com traço, aí o risco é de 25%. E no caso do primeiro filho, vamos supor que é um traço falciforme, você não sabe se esse casal, ele é um casal que os dois tenham traço, ou que um tem traço e um não tem traço, então, por isso que é importante a orientação genética e, claro, de maneira autônoma, de maneira com liberdade, sem ser diretivo, quer dizer, isso é uma, se oferece, pode, o casal pode não querer o receber, isso está no direito dele, totalmente, mas a gente, enquanto profissional de alunos, a gente tem que oferecer a orientação genética, oferecer a possibilidade de uma orientação genética, se a pessoa, se o casal não quiser, está com todo o direito de autonomia, não tem nenhum problema com isso, não tem errado, por isso que essa orientação, ela é sempre não diretiva, é sempre algo que é opcional no sentido da pessoa que recebe, mas é importante sinalizar isso, seria conveniente fazer essa investigação, porque se o geritor, o casal, é um traço, uma pessoa com traço, uma pessoa com padrão normal, o risco é zero, e se uma pessoa com traço falciforme, o risco é de 25%, tá? E só para concluir, eu estou terminando, e a criança com traço falciforme, com o pai e a mãe sem o traço falciforme, é algo que às vezes pode acontecer, né, que a herança paterna pode ser de outro parceiro, né, então é sempre conveniente que quando se faz a orientação genética e faz o teste de triagem ao casal, é importante conversar particularmente com a mãe primeiro, e que ela consinta em trazer o pai para fazê-lo, tá? Porque isso pode trazer uma não paternidade, ou também tem algumas formas mais práticas que você testa a mãe primeiro, então se a mãe, na verdade, ela tem traço falciforme, você testa a mãe, se a mãe, se o, na verdade, isso aqui foi um pouco, né, a mãe, a mãe tem, o filho é traço falciforme, aí você testa a mãe, a mãe tem a hemoglobina A, você dá alta, não tem, não tem por que fazer o do pai, porque você já sabe que os filhos de uma mãe que é A A vão ser sempre traço falciforme, agora, se a mãe é traço falciforme, aí é conveniente testar o pai, você chama o pai, e aí você testa o pai, se o pai for o padrão A A, o padrão normal, é alta também, tá? Porque não há risco, agora, se tanto a mãe como o pai são traço falciforme, aí o risco é de 25%, e aí vem o aconselhamento genético, tá? E é, é isso, né, o meu contato é carlosfernandes, né, arroba prefeitura.sp.gov.br, e obrigado, aí. Obrigada, doutor Carlos, pela explicação, a gente está com algumas perguntas que precisam ser respondidas, eu vou começar com uma pergunta para o doutor Hélio, é a pergunta da Suane Araújo, doutor Hélio, é necessário que o profissional de saúde encaminhe os portadores de traço falciforme para fazer um acompanhamento com o hematologista? essa é uma pergunta interessante, oportuna, e bastante importante de nós pensarmos sobre ela. Toda vez que você fala para alguém que existe uma alteração no exame, a pessoa quer saber o que isso pode acarretar no momento e no futuro. é preciso que quando se dá a informação de que a pessoa é traço falciforme, num exame feito ocasionalmente, entre outros, na unidade básica de saúde, ela sendo traço, não estando grávida, não tendo outra intercorrência, ela pode e deve ser acompanhada na atenção básica. Se o colega que tem essa paciente para cuidar tiver alguma dúvida, ele tem na Biblioteca Virtual de Saúde e no Ministério de Saúde as informações pertinentes, além de poder entrar em contato diretamente com o hematologista, ele, colega, para apoio matricial e ele resolvendo um problema de um paciente, ele aprende como resolver dos outros que virão. Porque a nossa população, metade dela é afrodescendente no Brasil. Então, a quantidade de pessoas, o senhor Carlos colocou a frequência na população do traço fosforme, 1 para 35, foi isso? Não é uma coisa rara de nós encontrarmos e, portanto, nós temos que saber como encaminhar. Se todos esses casos forem encaminhados para o hematologista, vai acabar congestionando o sistema de referência contra referência, porque serão muitos casos. Enquanto que a doença fosforme é essa sim, o SS precisa de acompanhamento em centros especializados. Não é o assunto de hoje, discutir doença fosforme, mas esse sim, o traço não. O traço deve ser acompanhado na atenção básica. E para que a atenção básica tenha capacidade de entender e de orientar esses casos, nós oferecemos sempre o nosso apoio matricial de especialistas para a atenção básica. É isso. Completando o que o doutor fez, é isso. Na verdade, o traço fosforme não é doença. Doutor, essa é a importância que eu quis, eu foquei mais na parte da orientação genética, porque realmente o traço fosforme não é doença. Se não tivesse feito o exame, essa pessoa estaria muito bem obrigada, sem nenhum sintoma, sem nada, nenhum problema. Tanto que, por isso que eu quis fazer sobre o histórico, porque isso, porque no fundo só foi visto porque eram parentes de pessoas com doença fosforme, nossa, é parente, mas tem a mesma alteração lá, mas não tem nada. Qual que é a diferença? Quer dizer, é uma pessoa normal, é uma pessoa que tem vida normal, no sentido de não ter doença, nesse aspecto. Seja a pessoa só na verdade tem esse olhar se essa pessoa que tem traço fosforme tiver em união ou estiver com uma união que tenha traço, seja uma pessoa que também tenha traço fosforme, aí que tem a chance realmente, por isso que é a orientação genética, a orientação genética é na atenção básica, é com a equipe multidisciplinar, que vai ter esse cuidado de passar essa informação de maneira confidencial, de maneira não diretiva e de maneira, né, de uma maneira humanizada e sugerir, né, dentro daquelas condições de fazer os dois, no caso do marido, da esposa, fazer o exame, dependendo daqueles aspectos, se os dois tiverem traço, aí há um risco, aí seria inconveniente encaminhar para o aconselhamento genético, mas só nessa situação, quer dizer, na maioria das situações, ouvindo bola para frente, pessoa normal não tem que se preocupar nem um pouquinho, tá bom? Só um cuidado, quando o senhor Carlos contou a história, lá dos primeiros casos, se via que algumas pessoas tinham todas as queixas e outras pessoas da família não tinham queixa alguma, mas existia um teste no passado, que era o teste de falsização, antes de nós sermos eletrofores de hemoglobina, que mostrava que se eu colocasse sangue numa lâmina de vidro, cobrisse esse sangue com uma lâmina mais fina, vedasse a periferia para que todo o oxigênio fosse consumido, no dia seguinte, algumas hemácias ficavam em forma de foice, esse é o teste de falsização, por que isso? Porque ela fica privada de oxigênio, e é a privação do oxigênio que torna essa hemoglobina, essa hemácia, esse glóbulo vermelho, em forma de foice. Isso remete a uma situação prática. Se uma pessoa com traço falciforme estiver no avião e o avião sofrer despressurização, ela pode ter crise de falsização. Eu já vi isso acontecer. O paciente vir de Congonhas para os tratados das clínicas porque lá em altitude houve despressurização da cabine. para as pessoas que não tinham nada, não aconteceu nada. Mas para ela foi como se fosse um teste de falsização. Ela veio para o hospital. Foi. Chegou no oxigênio normal, na atmosfera, aqui embaixo, e tudo isso se resolveu, internou, fez os exames, não precisou nem ficar mais do que um dia internado. Mas houve essa queixa da pessoa lá no alto. Da mesma maneira, se uma pessoa com traço falciforme for correr uma maratona, um exercício extenuante, pode desencadear uma certa privação de oxigênio. Então, a gente não recomenda para o traço falciforme fazer grandes aventuras exageradas em termos de competições. Esse é o cuidado maior. E também, em viagens aéreas, tomar cuidado de pressurização de cabine. Mas isso é uma exceção. para não deixar de falar da clínica, eu tenho que falar isso. Eu acho importante comentar, doutor Alonso, tanto que no ministério, na regulação do ministério, eles colocam isso como algo e depois falam traço falciforme não é doença, porque... Não é doença. Porque fica essa questão e às vezes fala, será que... Quer dizer, são coisas que são raras de acontecer e isso, na verdade, é isso que quando eu coloquei na frequência de portador, que é isso, é 1 para 33, e a fibrosis cística, é 1 para 23. A trofis pinhal é 1 para... Então, tem várias doenças que hoje, às vezes, com os heterozigotos, a gente fala, pode ser que ela tenha risco de ter alguma coisa, então, diz que o risco do heterozigoto de nem uma piquecebra, mas, assim, são questões raras, o básico, na verdade, é uma pessoa normal, é uma pessoa sem riscos, contanto que não se case com a pessoa, quer dizer, que aí há esse risco que você precisa orientar. E não precisa ficar fazendo exame de repetição, porque vai ser sempre esse valor. Não, a pessoa é traço fosforme, é traço e vida para frente, isso que o senhor falou, vai ser maratonista, mas, mesmo maratonista, ele pode beber bastante água, mas isso, todas essas questões de promoção de saúde, de proteção da saúde, fazem parte dos cuidados da atenção básica, não precisa de hematologista para isso, quem mais entende disso é a própria equipe de saúde da atenção fundamental, da atenção básica. A gente tem uma outra pergunta sobre, da Valesca, ela pergunta se o portador do traço falciforme tem alguma restrição em relação à saúde, como pode trabalhar, estudar, casar, ter filhos, vocês já responderam, né, essa pergunta anteriormente. Vida normal. A Paula pergunta, o traço falciforme é uma característica exclusiva de pessoas pretas? Pardos, brancos, também podem ser portadores? Sim, na verdade, é assim, a população brasileira, como o doutor Elio falou, é uma população miscigenizada, na verdade, a gente sabe que na população histórica, na verdade, assim, uma série de questões, também pessoas que sejam brancas tenham o traço falciforme, né, então, isso não necessariamente, porque são coisas totalmente independentes, né, então, uma herança da anemia, da, né, você ser um afrodescendente, que hoje você tem esses testes, esses testes de ancestralidade, que aí você sabe, não, pá, 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 né, então, isso não é, não é exclusivo das pessoas negras e pardas, né, tá, e uma outra coisa, que é o S-beta, né, que eu havia comentado, que é uma pessoa que tem traço falciforme, casa com uma pessoa que tem traço talassêmico, pode ter um filho com uma doença que chama S-beta, né, e o traço talassêmico, por exemplo, é algo do Mediterrâneo, né, que é tanto sul da Portugal, sul da Espanha, sul da Itália, que também é uma grande parte da nossa população que vem de descendência, né, italiana, espanhola, portuguesa, então, também se casa com uma pessoa que tem traço talassomiforme, então, na verdade, o traço não é exclusivo de população preta ou parda, tá bom? Não é. Acho que é importante isso que o professor Carlos falou, porque na Europa, desde os anos, o século passado, os anos 80, se tem a consulta pré-concepcional, né, em que o casal faz uma consulta para ver se tem algum risco de alguma coisa. Aí, se tivesse um italiano e uma pessoa afrodescendente poderia ter essa possibilidade de ter uma história na família de traço talassêmico e a história de uma pessoa que poder ter o traço falciforme. Então, isso poderia até ser visto antes do pré-natal, né? Na verdade, é consulta pré-concepcional. Aqui no Brasil, isso ainda não pegou, mas na Europa isso existe, né? A consulta pré-concepcional. Tem algumas populações, na verdade, que a presença, o Chipre, né, são umas regiões que têm uma consequência maior do portador. Então, nesses casos, realmente, você está indicado a oferecer essa parte de consulta pré-concepcional. Isso é algo que é isso, é livre, o casal decide. Isso não é algo que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente oferece, né? Claro, um casal que tenha, a pessoa tenha traço fosforme, né? Está namorando, pensa em casar, o casou, pode, ah, não, eu quero pesquisar. Então, você orienta e você oferece o teste livremente, caso o casal queira fazer, aí é uma letroforese de hemoglobina, né? Então, se os dois tiverem traço, seja, traço talacê, traço S, traço C, traço B, os vários traços, os dois aí é um risco. Mas sempre de maneira, assim, que não é uma coisa que diretiva, né? Que a gente, ah, não, seja interessante fazer. Isso é algo mesmo, né? Dessas populações no Europa, nos Estados Unidos, que hoje até tem os testes de compatibilidade genética, é algo, assim, que é algo totalmente de autonomia do casal, né? O casal, ele decide se ele quer fazer, se ele não quer, a gente não dirige isso, a gente não fala, ah, ele é legal. para mim pode ser, Para o doutor, pode ser, para o Dijanão, para o Dijanão, é muito variável, né? Você tem que respeitar a autonomia do casal e a opção, claro, que você tem que oferecer a orientação, oferecer a possibilidade de orientação, e aí você também registrar em produtuário que você fez essa orientação genética, porque também o inverso também, a pessoa diz, ah, não, nunca ninguém me falou nada. Não, teve uma possibilidade de orientação. Olha, a gente tem essa possibilidade, você quer, tal, não, mas fez essa orientação, mas não como algo diretivo, como algo que seja algo imposto, no sentido de ter autonomia do casal, né? Bom, o Vinícius pergunta, a gente tem uma pergunta aqui do Marcos, quais são as orientações que o profissional de saúde deve fazer para os usuários do traço falciforme? No caso, doutor Alisson, pode começar, e aí, depois o doutor Carlos complementa. Acho que já foi mais ou menos falado aqui, mas é vida normal, esse traço falciforme, esse resultado apareceu em que contexto? Estava sendo investigada qual situação? Não se pode, estava investigando, aí aparece um traço falciforme, então se atribui tudo que a pessoa está referindo ao traço falciforme, daí é encaminhado ao hematologista. Isso me parece a coisa mais importante. O clínico que está solicitando o exame tem que entender que encontrar um traço falciforme não justifica a queixa do paciente, que o traço falciforme não tem queixa, ele não é doença, não tem sintomas. Então, se no contexto de alguns exames foram solicitados, apareceu uma eletroforese hemoglobina alterada, isso não justifica encaminhar para o hematologista, se a pessoa tem sintomas, não resolve o problema, tem que continuar pesquisando qual é a causa do sintoma. Não é o fato de ter encontrado uma quantidade de hemoglobina S que sempre é menor que 50% no traço, que vai justificar a queixa do paciente. Acho que isso é a parte mais importante. As outras orientações é vida normal. Mas sempre lembrar, se a pessoa vai na unidade de saúde com uma queixa, tem que fazer uma anamnese completa, fazer um exame físico completo, depois vem os exames complementares. E se eu peço um exame, eu não sei qual é o ganho que eu vou ter com o resultado, pode ser que esse exame vai mais atrapalhar do que ajudar. Então, em todo exame eu tenho que saber antes da solicitação o que eu vou ganhar a mais na investigação desse paciente solicitando aquele exame. No caso, eletroforese de hemoglobina tem situação específica, como o senhor Carlos explicou. Quando é que eu vou fazer eletroforese de hemoglobina? Não é para todo mundo. São situações que, porque não é doença, não vai pedir para a população inteira. É isso. Se o Marcos tiver alguma dúvida, ele volta a perguntar. Mas tem uma pergunta que foi tirada aí da tela. era a mesma coisa. Mas é que já tinha sido respondido. A gente está com uma outra pergunta a respeito de úlceras. São comuns nas... Elas são comuns nas pessoas com doença falciforme? Quem tem traço falciforme tem também? A úlcera só aparece na doença falciforme. A úlcera se forma, na verdade, com uma falta de circulação sanguínea naquele local. Isso só acontece quando eu tenho a vasoclusão. Ocluindo o vaso, deixa de haver circulação de sangue naquela área e aquela área acaba morrendo. Aí se forma uma ferida, uma necrose. como qualquer obstrução de vaso semelhante a infarto do miocárdio, para de ter circulação naquele pedaço do músculo cardíaco. É por isso que a doença falciforme tem tanta dor. Porque há uma oclusão do vaso e a parte seguinte, aquela oclusão não recebe oxigênio e dói muito. É uma dor chamada excruciante. Então, para ter úlcera é porque tem a doença. Só o traço falciforme não causa úlcera. Agora, alguém perguntou sobre traço falciforme sintomático. Não sei qual é a situação, mas traço falciforme não tem sintomas. Que sintoma é esse? Qual é o traço, qual é o sintoma desse traço falciforme? Precisa saber por que que foi atribuído o sintoma ao traço. acho que é importante o aspecto do traço. Uma parte dos traços falciformes hoje, como a gente tem 20 anos de teste do pezinho, a gente tem diversas crianças que foram, em princípio, hoje o serviço de referência, eles fazem a orientação genética do traço falciforme. Geralmente segue aquilo do meu último slide, para evitar essas questões de herança paterna, se faz o teste da mãe e se faz uma orientação geral. Essas crianças já ficaram adultas, já foram, faz 20 anos já, crianças já com 20 anos, você pode vir para uma orientação genética. Tem o da transfusão, também a pessoa que faz a transfusão, ela pode saber que seja traço falciforme, aí você encaminha, seria importante, o médico da ponta, o médico de ponta, faz essa orientação do traço que viu no exame de eletrofalagem de hemoglobina e às vezes a gestante também, a gestante é uma dos exames, ela tem direito a fazer também a eletrofalagem de hemoglobina e entra a orientação genética, precisar de pesquisar o parceiro, ver se ele tem o traço, oferecer a possibilidade. Agora, isso que o doutor falou é importante, o traço falciforme não é sintomático, né doutor? Se é um traço falciforme que é sintomático, precisa ver se realmente é traço, daí precisa às vezes ver porque não era para ter sintoma, né doutor? Às vezes a pessoa tem uma dor articular e é afrodescendente, alguém pede uma eletroforese e dá um traço, fala é porque tem hemoglobina S e às vezes não é, às vezes é uma doença reumatóide, é um lúpus eritematoso, uma doença autoimune com manifestação articular que qualquer pessoa de qualquer etnia pode ter, né? Então, só para complementar o que o senhor Carlos falou, tem uma revista, Annals of Internal Medicine, que fez uma publicação em 2018 com todos os casos desde 1970 até 2018 e é o que a gente tem de maior quantidade de casos no mundo, né? Com o teste do pezinho e aí que se viu que não tem uma anunciação clínica ou traço falciforme importante, né? Raramente, alguns têm alteração no exame de urina, raramente, alguns têm um pouquinho mais iler, aquelas lesões de esforço repetitivo, talvez seja isso que a pessoa esteja chamando de traço sintomático, talvez esteja relacionado com o tipo de atividade, agora que nós estamos todos à distância, muita gente está tendo lesão de esforço repetitivo e tanto uso de computador e celular, né? Até cervical, que é tudo tirado do computador. E o mais importante é isso que nós comentamos aqui, altitude e exercício extenuante. Maratona é o grande exemplo. Bom, eu quero agradecer ao doutor Hélio, ao doutor Carlos, pelas explicações, agradecer a todos que participaram da nossa live. A live vai ficar gravada no canal da Escola Municipal de Saúde, é o mesmo link, pode ser acessada em qualquer momento. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Pode falar, doutor Hélio. Sempre que se assiste uma live, sempre as pessoas conseguem ter a sua pergunta, a sua intenção de perguntar contemplada. Muitas vezes até porque fica inibida de perguntar. Então, se você quiser disponibilizar, eu tenho celular com WhatsApp, alguém quiser perguntar, eu não me nego a responder. Então, se você puder e quiser disponibilizar, você pode disponibilizar ou eu posso falar como vocês quiserem aí para alguém mandar pergunta ou por e-mail? A Valdete tem esses dados todos. Acho que pode mandar por e-mail da população negra, né, doutor? E aí eles direcionam para o doutor e o doutor entra em contato. Acho que tem o meu e-mail para parte das questões de mandar mais da parte de orientação genética, mas acho que a população negra, toda a parte dos cuidados, das linhas de cuidado, o site, está sensacional, né, Valdete, do Tralígia, demais. Nossa, eu fiquei assim, está muito bom. Nosso site da prefeitura, toda a parte das informações, das orientações, nossa, olha, é excelente, vocês fazem um trabalho sensacional, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês, olha, muito, nota 10, nota mil, parabéns. eu estou passando aqui a pedido da Renata o meu e-mail do Gmail, que é mais fácil de todo mundo ter, é, os iniciais do meu nome HAL.JSP, que é Jundiaí São Paulo, apesar de eu morar em São Paulo atualmente, arroba gmail.com, mas toda semana eu vou zerar o QI lá, toda quarta-feira eu vou ajudar aí para continuar aprendendo. Então, eu passei para a Renata no chat privado aqui, e se alguém precisar de mais alguma explicação, eu explico o porquê. Desde 1972, eu estava no quarto ano da faculdade, eu tive contato com as pessoas que primeiro eu conheci com doença fosforum, que eu acompanho até hoje, né, essas duas meninas estão vivas, já estão com mais de 50 anos, e eu aprendi muito com doença fosforum. Então, aquilo que a gente aprende a gente tem que contaminar os outros, no bom sentido, passar para frente a informação, senão a informação não vale para nada, se ela ficar depositada aqui, não vale para nada. Muito obrigado pela ajuda que vocês deram aí para que a gente fosse ao ar, e espero que o pessoal mais importante da rede, que é o pessoal da atenção básica, tenha se evidenciado dessa interação aqui. Continuamos a discussão. Eu também agradeço a vocês, ao doutor Carlos, ao doutor Helio, sempre nosso parceiro, e dizer que a gente vai fazer outras rodas de conversa, né, outras lives abordando, porque é um tema que não se esgota, e aí eu gostaria de continuar contando com a colaboração de vocês, né, muito obrigada. Certamente. Tchau. Tchau, filha, Valdez, maravilha do Treligio, maravilha do Treligio. Tchau, tchau, tchau. Obrigado pela saúde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.